Mano Coisa, tem chuva, se quiser vim aqui pode vim, calma aí, eee, vamos apertar aqui que o magia tu ganhou, que essa aqui tá, que magia tu ganhou, ganhou, que magia tu ganhou, eee, eee, não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não Abra para um serrinho para ele também. Um, dois, pronto. Vai ficar na árvore. É? Pode, pode, pode. Pode, 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 pode. Pode levar para ele também. O Creepy filha do... Eu tô com preguiça de ajeitar o spawn, Creepy. Mano, eu vou mandar ele só... Não, ele só, ele dá o spawn lá, tá acabando quando eu ajeitar direitinho lá. Ah, eu esqueci de dizer para ele que alguns mods vai estar funcionando em inglês só. Funcionando direitinho somente em inglês. Vamos mexer. Cadê ele? Ele está pego! Tá doido? Deixa uma chaginha para ele, tá dando. Hum, quer madeira? Ah, tamo. Que isso, mano? No... Gravite? Crest... E... Rápido... Hã! Olha só. Desc... 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 E tem... Dos... Mods... Dos... A... Tons... É, calma aí, como é que eu explico, hein? Certinho, não sei explicar. Ah, nossa, burro. Se explicar isso, não deixe quieto. Puxa. Só um pouquinho. Ah. Só visualizar logo o negócio do lado, né? Desgrama. Tá feliz? Ah. Dá um negócio pra ele. Pra ele aqui. O desgraçado. Sai. Sai daí. Não vai apanhar. Apanhar. Sai daqui. Vocês também. Sai daqui. Sai tu também. Sai. 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 Sou putaço, mano. Que isso? Ahn... Isso é... Não precisa fazer. Precisa fazer... É... Porque... Sai. Sai. E... É. Má... ã... 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 Ah, depois eu vou fazer uma careta legal Vamos usar pra ele que o mod, calma, eu vou fazer o primeiro martelo, né, pra poder explicar Que é pedra Vamos usar pra ele Quarenta Se quiser Se quiser Conheça o saci Faz porque não Tá funcionando Não tá funcionando Tem um portal da nave quebrado Não precisa Precisa pegar Não precisa Vem aqui Toma Quarenta e oito pedrinha Pode pegar Vem tanto pedrinha, pode pegar Tem como farmar mais tranquilo ainda Esse daqui Pra fazer Mineirinho Replantar o ferro depois Mano Tem que farmar mesmo aquele rolê lá quando tava querendo fazer Só porque eu não queria fazer Só porque eu não queria fazer Só porque eu não queria fazer Tô doido pra fazer o que eu sei Que eu me conheço Eu vou perguntar pra ele depois Se o jogo dele tá em inglês ou em PT Se tiver em PT Depois eu digo pra ele Esse rolê do negócio Adore Top 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 Não tem espaço no inventário Vamos apontar logo essas cinco bichas logo 2,3,4,3 Muito Multiple Agora afrata va para inventar direto Vem Vai Putar em inglês Em inglês Inglês, inglês, até inglês, porque eu fiquei feliz agora, o cara também joga em inglês, não, hein, 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 meu amigo não, meu amigo não, rapaz, meu amigo não, eita, se eu querei, hum, martelo, martelo não, marcha, martelo, que eu te dei, azul, 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 esqueci de uma letra, me esqueci, ai, ai, que irá chuva, que é mioco, essa chuva estraga tudo, nem não, pessoal, nem não, estraga tudo, que eu vi, calma, não, não queria dormir não, só eu quero pegar spawn, 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 spawn na cama, spawn na cama, spawn na cama, spawn na cama, vou deixar de dia, porque tá chato, vou jogar de noite, não deixe, não deixe em paz nenhuma hora, Eita, pega! Meu jogo lagou! Ah não, meu jogo lagou não, não tem espaço no inventário, meu jogo lagou, não explosou, meu jogo lagou, top, 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 tô feliz, 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 feliz demais, não é, não é, não é, não é, não é, vou chamar ele aqui, ah não, o creep explodiu mesmo, desgraçado, ah, não se preocupa, pô, ajeita com madeira, pra gente fazer isso, e ajeitar com madeira, tem muita, né, porque vamos de madeira tranquilo, pô, te falar mal, pô, tchau, 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 tchau não pode roubado roubado é pouco essas gramas vou precisar dar mais a redstone e fica aqui agora eu vou aumentar isso aqui eu tô com coragem eita pega olha tanto de ferro eu não lembro se eu coloquei o mod das galinhas aqui porque se eu tiver colocado a gente tentar arranjar a galinha para avisar para ele tá arranjar a galinha deixa eu ver não dá para ver não esqueci de saber não dá para ouvir mas eu acho que tá com mais da galinha não é o negócio aqui o que que é isso aí é só que podia fazer com a árvore de pedra é já pode fazer com a árvore de pedra então então vai pegar a árvore de pedra pega a mão um pouquinho de coisa o que o cara não entendeu o que é espera crescer calma vou ajudar ele a crescer aqui quebra com a marreta quebra com a marreta 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 me ocupar difícil é deixa quieto ó vou dar meu poderzinho nele poder da luz eu tô me mudando não entendi a diferença é mas eu tô imaginando um escrito vendo isso aqui o escrito endoida né eu tô com mais de um pego de pepita de um de ferro mas depois vou tentar formar ouro para fazer com melhor comida do jogo aonde melhor comida do jogo e aí fama é mais rápido não quer mais rápido é melhor a pegar coisa para ele ai jogo eu tô com fome e me lasquei me lasquei me lasquei comigo já eba ficou aí no buraco feito berto vai no buraco feito berto eu podendo ter usado a bicha né não tem link também não tem link também não tem link também não tem link também e aí o na 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 Dan 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 Fuuu Ah papai Tocu Eita piga Uma farm de fé ta muito fei Hehehe Mano eu vou avisar pra ele Hummm Não sei o que ele ta falando agora Mas deixa Falar mais Pera aqui Ah me esqueci desse Paz da pessoa Põe é só uma Uma patata É pelo menos um level pra mim e pra ele Pera pode 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 Cidadela, pelo meu pensar, ai tem um pensar dos outros, ai vou aumentar depois, vai ser todo um rolezinho gostoso. Agora eu quero perguntar se ele viu galinha, ah tem ali galinha, 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 galinha. Ei, deixa eu farmar, deixa eu pegar uma, peguei uma assim, que desgrama. Vem aqui rapaz, rapaz vem, 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 vem. Vou pedir ajuda pra ele, calma aí. E aí Lucas, a imagem travou mano, me desculpa, caiu a live mano. Voltou, 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 voltou Lucas, me fala ai meu mano, voltou a imagem ou não? Deixa que 보�ar só uma mensagem p... pap... pá pá. Pudinho, pudim, pudinho. Voltou, voltou, voltou. Pudinho, 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 pudinho... pudinho... três porra três pintura por favor por favor tô com a galera na mão, não dá certo não fazer essa brincadeira é rapaz vem aqui, vem aqui vocês tem galinha de minério galinha de minério é o P demais lembrei se não tem a cifre deve ter a galinha que eu não sou besta não sabia que deveria colocar galinha valeu valeu e beleza cachorro 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 caramelo eita pegou deu ruim faz escada escada por favor por favor vai valer a pena isso daqui vai valer a pena mano e aí tô bem tô bem mano e tu cachorro cachorrinho tá bom tá bem faz escada por favor escada dois por dois escada normal escada escada de chique eu vou fazer um só uma só uma só uma só uma não só uma só uma só uma só galinha sobe galinha sobe galinha sobe galinha sobe galinha sobe come 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 e depois gera ovo beleza eu só uma galinha sobe não é só o ropo na a costa igualmente está top ok cada ovo sem três livros não 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 livro de cor, como faz os livros de cor, não entendi já abre mano, se quiser fazer isso aqui mano, eu to cheio de item, não tava vendo problema é que eu não to com nenhum bicho pra poder ajudar ah calma aí, quem quiser jogar né que aí já ativou um link de entrada direto então, vindo mi, vindo mi, rapaz, vindo mi, vindo mi, vindo mi ah não tem cama pra ele, ai me esqueci desse detalhe já, já vi, já vi, já vi o nosso ovinho, talvez se tem, se não tiver eu me lasquei mesmo só fiz pra fazer, oh meu Deus, taqueda já, pula pra que dois de altura, tem madeira? tenho né, uma madeira só tenho, eba, galinha de minério já, já, só farmar um pouquinho aqui pra ver até farmar, é oh meu papai, você ta dropando o item né, beleza, 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 faz o item dropar, faz o item dropar, faz o item dropar, faz o item dropar tá tão difícil assim dropar não ta dropando o item, é que dropando nada, nunca vi vou só amanhecer aqui, tirar, churinha top, guarda, 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 guarda guarda, guarda vamos ver, bateria e a China não o problema é caro pro caramba, nunca vi um bicho tão caro fazer a galinha de 4 já tem um e tá pegando a peixão a peixão a peixão a peixão a peixão o o o o o o o o o Poderia estar juntando para fazer a rara, mas não, eu quero essa rara agora. O machado também, me esqueci do que esse machado dá. Ah, na velocidade, esqueci disso. Ah, dá para isso aqui para ele, ó. Eu bati nele sem querer. Eu bati nele sem querer. Ah, galinha, galinha. Galinha, galinha. Mano, olha aqui. Mano, eu quero saber qual a reação dele. Se ele... Tem coisa embaixo. Olha para trás. Oxi, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Eeeeee, papai desgraça, hein. Olha aqui. O cara nem ligou, mas deixa. Olha agora. Oh! Eu quero saber onde é que eu trocou coisa, um delas. Vamos subir retoço. Deixa eu ver seca por aqui para ver, vai. Fazer um power cord? Pode, pode, pode. É. Pode. Isso é a bateria. Queria o que eu estava falando. Está falando. Lando, pode? Falando. Pode, pode, pode. Está falando. É porque eu não sei falar, não, hein. É. Aqui, com este espaço, pelo menos. Vamos lá, de um espaço para baixo. Só para fazer isso aí. Porque eu sei que deram. Mas me dá dois férios. Tô dois não. Vai levar. Dá dezoito logo de uma vez. Vai dar logo dezoito, que eu não vou usar agora. Fazer minhas formas depois. Ah, como eu vou pensar. Ah, não tem tão. Porque você não tem nada para fazer. Ai! Ô, desgraçado. Vai levar só um agora. Vou morir. Está com a minha espada. Vou ver se eu tenho algo aí. Tem ele. Ai! Ô, precisava. Precisava. Precisava, né? Precisava. É, ele precisava. Precisava não. Eu não sei. É, eu não sei. Ah! Eu vou roler aqui embaixo das galinhas. Um buraco 3 por 3 por aqui Acho que eu abri muito O que é isso? O que é isso? Espere isso, vai chegar a sala com o programa, eu estou imaginando a mesma coisa Acontece aqui, a gente tem que ter um licenciado, ela está sendo para ir ajudar você É, ela tem razão, a doutora viu um lado meu que eu desconto, porque... Bom, a favor é isso Mas ela me citou mesmo assim e me ajudou a trabalhar com problemas que eu considerava insurreáveis Bom, eu agradeço o testemunho e vou incluí-lo nas observações É só isso? A não ser que tenha mais provas a oferecer Oh, para mim esses bichos dropavam Ah não, você tem que ser... Vamos ver Depois ela resolveu que eu não devia pagar a terapia com certo Um chance moral forte, você não acha? Vamos embora E ela salvou a minha vida Mas eu vou me matar primeiro, mas eu que... Ai meu Deus, vamos embora Na verdade, nós estávamos tentando... Já agora... Como assim? Que bom que vocês vêm Como estão vocês? Como estão vocês? Que bom que vocês vêm aqui... Que bom que vocês vêm aqui... Agora está tudo bem, queridos... O que o chat fez agora? Saiu sem pagar de novo? A polícia é uma preta que levantou... Zicmo... Isso é impossível... É uma ótima... Eu vou chegar no fim disso... Obrigada senhor... Como sempre... Fique à vontade... O que você precisa? O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Você não me deixa beber... Minha conta bancária anda bem embaixo... Sim... O que você precisa? Eu não tenho de falar... Não tenho de que... Você não trabalha... É... Mas eu queria... Qual é o que eu posso fazer? Passa ali por cima... Eu vou pegar os meus... Quanto foi isso que você precisa de mim, irmão? Eu não sei o que eu fiz... Que está abrindo o próprio negócio... Estava contrabandeando até vários raros por fora... Eu estava recebendo o que foi por cima... Ah... Bom... Eu saberia disso... Se você me der... Como você sabe o que foi por cima? Eu posso ter... Perdido o meu celular... Jack... O que havia no seu celular? Com crítica... Obrigado... Eu... Seu médico... Seu médico não ganhaquei nessa allogeneidade... Graças a ti... Que alcança... Que alcança... Como você deve ir para estudar as pessoas... A gente tem que ler... Já há no seu médico... Timento a drukada, né? Ofere... A probabilidade donnera... Ai de novo! Explodiu o que? ok não sei se podia usar outra merda eu tô tomando um susto a cara esse minuto e ela tá lá em cima velho ele não começa lá em cima não é que eu não quero pensar bom então você acha que eu tô me definindo de novo existe algo constante no universo não importa o que eu faço não importa o quanto eu faço o quanto a besteira eu faço ah ele tá com graça isso nunca tá ligado ele nunca te mentiria sim, foi tudo eu percebi que vocês dois estão em uma relação estranha com a charlotte trickex eu não sei não sei quem acha porque eu sou do seu nó tá sem não 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 Agora que resolvermos isso, eu posso voltar pro caso. Nossa, o que foi? O quê? Você acaba de piorar tudo. O que você fez? Vai, vai embora. Já que ele tem o seu plano, tem o todo mesmo. O cara disse que se tratava o mundo todo. O homem adiante com toda a viagem de volta ao céu, não foi? Não joga, companheira. Bota! Você não tem nenhuma coisa toda. Para de bater em mim. Então... O meu, adora. Isso é minha tendência de ficar a motivação das coisas. Como podemos mostrar... Ele ficou? Ele ficou? Ele ficou? Hum! Eu não vou passar aqui. Eu não vou passar aqui. O que eu deveria se você fizer? Não. Como você é da pessoa? Como você machuca? Parece que é você que está machucando o movimento. Você não me deu para nossos estudos? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Não é boa É boa Quem é? A gente Segura Segura Mano, pessoal Deixa eu só falar o que eu tô querendo fazer Na hora que eu... Eu vou começar a mexer mais nesse negócio Ó Esse daqui não é um negócio que eu não quero fazer por enquanto não É muito carinha, eu tô aqui pro The End Eu tô preguiça Passível Spawner mais na frente Isso daqui é bom pra eu fazer quando eu for começar a construir as coisas Só que aí depois eu vou fazer isso daqui Porque eu tô preguiça Porque eu também tenho que ter energia então Eu não tenho nada pra mostrar né Eu tenho que ir atrás disso Mas... Vou atrás de... É... Isso daqui é atrás mesmo Onde que vai dar? Eita... Pega... Todo mundo contra mim Bora ver... Bora ver quem é o primeiro Eu sono prontos O que é que é que é que é que? É isso... Aqui... Aqui... Aqui eu tô Aiii... Eu to Eu to Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bap Oh pai Haske put-cha Já tô puto Eu ia deixar? Acho que eu vou passar a zona, mas não Fiquei puto já Beleza Vim atrás de cobre agora, né Pessoal, será que eu faço o mesmo negócio aí, tá Pega Pela Pode Como um momento eu tenho conseguindo como isso apetou? É claro que eu penso Por exemplo, eu penso em como eu faço ela com a minha mãe ou o meu irmão A minha mãe ou o meu irmão Eu me refiro ao sentimentos dela O que? E graça O que? Somos não, eu tenho que serolla na briz Como é Tomara, vou começar a te dar aqui Como isso apetou? Mas isso tipo de coisa nunca é emoção Como eu sou? Como eu acho Que isso? Que isso? 4, 6, 8, mano, eu vou juntar muito cobre por conta que é caro de fazer os itens, porque eu já preciso fazer, um, dois itens que usa cobre eu acho, nossa, vamos falar, o cobre eu acho que eu não vou fazer aquele negócio que usa cobre, porque ele é muito caro, não sei, mas ele é muito caro, não vou dar ADM para ninguém, vou dar mais personalizado, que eu vou dar permissão só de TP, e eu acho que eu vou dar de Jive, não sei exatamente, de TP e de Kill, só essas duas, qualquer coisa assim, vai aí, aqui, custom, good, mining, nos, open connections, attack, attack, os documentos e os itp, pronto, já foi, pronto, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, ah, para filmar, tá bom, né, para cá, tá bem feliz, eu não tenho cama para ele, não dói, não tenho cama para ele ainda, fácil, só que é de primeiro ano, nem fiz a cama para o convidado, e que que os creeper tem contra mim, contra meus convidados, hein, então faça coladeira mesmo, estou com pressa, não quero um rolete, não quero demorar a mão, é só que eu vou me coletar os itens, esqueci isso, esqueci, vai ficar no outro lado, eu não sei agora, toma, 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 toma O desgraçado O que é? Eu não esqueci quais os outros itens que eu preciso para fazer. Vamos olhar agora que eu não vou... Guardar esse item que eu vou precisar bastante. Na verdade eu preciso agora. Ainda 7? Epa! O que é que aconteceu com isso? Nossa, o que é que eu vou fazer isso? Eu não vou salvar a vida. O que é que eu preciso que ele realmente é? Eu não posso. Eu acho que eu estou ouvindo. Eu não sei o que eu entendi. Porque eu fico tão enojado quando eu sugeri que ele se dormiu com ela. Por que tem andado tão estranho? Tá, que bravo. Ela... Com tudo isso? Eu sei o que ela achou. E ela é isso do seu pai. Ah, sim. Isso é verdade. Pois é. E a forma como ela folga o seu pai e o que ele fez ela passar. Traição, procura, inferno, etc. É tudo verdade. Eu não consigo imaginar que há filhos morrem. Sem batida da deusa, não tem gente. Por que não me disse que ela era só uma graça? Ah, porque não parecia tão simples de explicar. Como foi? Deixa eu ver a tona final. Fazer um gerador, só que eu quero fazer um gerador de energia. Ó, tem um view. Só que o view é bem carinho. Eu tô com preguiça pra fazer isso. Sim. Um broco blacker também. Bem carinho, não sei que eu vou demorar. Não, quase tudo vou demorar pra fazer. Mas vamos procurar o que tá aqui. Então, lava de direito. É, só que eu preciso de vidro. Eu tô com preguiça e ir atrás de vidro. Pô, acho que os únicos que tem são esses, né? Então, vamos ver aqui. Eu só vou engrandirar. Ah, posso, posso, posso. Nem eu vi. Nem tinha lido a mensagem do coitado, pô. Oi, streamer ruim do caramba. Ninguém no chat, hein? Mas faz só uma pique se você achou que eu enxerguei. O fornex, faz isso aqui com sua vista também, né? O fornex, umas piquetas, picaretas e pedra mesmo que são... Não posso. Ah, ele vai fazer só do baú pra nós. É o top, pô. Top, 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 top. Vai, tacar uma tocha aqui. Dá uma tocha aqui, ó. Oh, em cima. Agora vai. Agora bora. Vou colocar o da região. Eu acho que é. Coloca umas bateria. Ah, assim. Aqui eu coloco... Ah, tem... Eu tenho... Vou colocar... Estou ali... Fazer o... Primeiro... Gerando... Agacha, não presa quebra. É só agachar. Abre mais um pouquinho aqui, véi. Ah... Sim, eu acho. Ih, se eu acho vai mascar. Ok, o que que eu vou fazer? Tentar gerar... Aproveitar o negócio que eu tinha feito. Não, eu acho que... Não, nós estamos aproveitando o que eu acho que ele fez. Não, tá bem. Não, tá bem. Também. Não, não tem. Não tem nada. Três vezes de lava pra quem, rapaz? Eu vou ajudar ele, vai. Eita, pega. Um, duas, três, quatro. Pronto. Quatro lava. Desculpa. Vê, 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 vê. Vê, 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 vê. Ahn... Tém? Não, é um, ele ainda dá a G1. Mas... Ahn... Ele me foco. Vou fazer uma culpa pra ele, mano. É um livro? Foi isso que eu sei que ele trabalhou pra mim? Uhum. Esse é algum aqui? Se fosse piada, teria escolhido algo mais engraçado com todas as águas, ou Freud. Tem que dizer. De que será tudo que estava dentro da beca? Mas como um livro deve inflamar a espada? Talvez seja uma nova instrução. Uma língua antiga. Que eu não sei. Maravilha. Toma. É um gênero isso. Você fala todas as línguas. Paulo, não lembro. Eu sempre achei as línguas mais úteis do que os livros. Então, qualquer que seja esse idioma, eu... É, sim, é. Diferente de alguns de nós que tiveram tudo de bandeja, eu passei em uma juventude estampada. Ah, excelente. Minha amiga, é interessante. Então, que línguas consegue traduzir? Já eu vou levar alguns dias. Dias? Eu não tenho todos e tempos. Não, não. Por que dúvida de um mortão, de repente, indivíduo algum dia, apertando pra prece? Eu sou convicioso para estar com o resto da família. Por favor. Provence a traduzir. De nove. Cinco, oito. Por que eu estou falando ainda? Mas, é... Vamos pensar que coisa ele gosta. É... O... O pudim, pudim. De... Que... O... Tu... Gosta, gosta. 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 Então... Deixa eu fazer só um... Não tem isso. Esse é mais barato. É bem mais barato e... Gera um indiferença. Depois eu posso fazer a Miner. Não. Muito caro. Muito caro. Usa muito dinheiro pra fazer essa desgraça. E, 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 e... Vou correr bem, bem, pra longe. Porque o creeper é desgraçado. Então, vou salvar o outro. Só lá. Só lá. Lá. É melhor. É melhor. É melhor. Cobre. Cobre. E, não é pouco. Ok. É... Dá pra fazer dois, né? Mas, antes... Dá pra fazer dois, logo. Cobre. Tá bom. Só dois. Mais os três blocos lápis azul ali. Formar... Deixa eu ver se eu vou fazer. Não. Não. Não sei usar pra aí. Ah, não sei usar pra aí. Não sei o que readers aqui, porque aí... Eu não confiei. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Vamos fazer um código para qualquer coisa também. Vamos fazer um código para qualquer coisa. 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 Vamos fazer um código. Vamos fazer um código para qualquer coisa. 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 Primeiro ferro da nossa galinha de feiro 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 Tem quatro horas Aí eu já tento começar a fazer a comida pelona Quatro, outra Nossa, tem três, mais essa, vai. Três, um, aham. Mais. Mais. O que? Tem dois, aham. Ah, não sei. A minha imaginação feia. Já é OP, é OP. Mas já é OP. Olha. Tá calado. Lindo, bateu, Cacá, você bateu. Não, só tá aqui na magia. Faz voar. Faz voar. Faz voar. Faz voar. Faz voar. E aí, itimizinho. Opa, papai. Itzinho, é? Itzinho, itzinho, pai. Tudo bem contigo, meu mano? Tá desconhecido, não lembro o que é isso daqui. E aí, meu mano? Tá tudo bem? Desculpa ter apertado aqui. Tá tudo bem, meu mano? Tá tudo bem? Sim, mano. Que bom, pô. Ah, se quiser entrar no server da barra meu mining, se teu mining for da 1.32. Achei sua live aqui. Mano, que bom. Bom, pô, mas mais uma pessoa tá assistindo a livezinha. Porque vocês sabem que é feito mesmo para os seguidores jogarem à vontade comigo. Entendeu? Eu não deixo o chat muitas vezes para os seguidores, porque eu acho que é meio... Meio maldade, mano. Pra quem chega não poder conversar direito com o streamer. Mas se quiser consul se é... Beleza, beleza. Ah, é... O que eu quero que eu tava te falando? Ah, se quiser jogar no server, se talvez não for a 1.... 1.4 survivalzão. É, survivalzão no server. Não, não se survivalzão. É, survival com mod. Então, os mods é meio P, mas... Lasca também. Porque quase tudo deles é caro fazer. Ela já foi. Ah... Como... Ipé. É... Dá 1.34 aquele que tá funcionando. Não sabe? Pra você entrar. Não pode deixar 1.34. É... Dá 1.34 aquele que tá funcionando. Não sabe? Pra você entrar. Não pode deixar 1.34. 1.34. Não pode 17. Não pode 17. Aham. Porque é de... Bedrock. Mas se quiser versão eu mando aqui. Calma aí. Meu... Mine. Mandar o barra comandos, né? Pra você poder ver. Comandos. 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 Eu não vou cal. Porque... Como se fosse... Não grava. Não grava cal. Então... Aí fica áudio silêncio do jogo. Da live inteira. E áudio silêncio do coisa. Eu acho meio ruim. Então... Eu não tô com cal por enquanto. Mas... Mais na frente eu vou fazer. Tentar fazer direitinho amanhã. Vou ver direitinho como é que vou fazer. Mas quando eu fizer vai ser tudo topzinho. A cal vai ser mais... Meio baixa. Mas vai sair. Vou baixar e já volto. Mano. Tranquilo. Mano. Deixa eu... Ah mano. Tu fala. Lebrei agora. Mano. Se tu pudésse seguir também mano. Etiezinho. Desoa bastante. Valeu, mano Mano, muito obrigado mesmo Esse avião é gratuito, então Se ele der alguns leques, coisa assim Não, tipo assim, não acho que Assim, porque alguém Tipo assim Ele fez coisa Tem mais gente aí Tem só uma pessoa comigo Que é o Pudim E pronto, mano Só que tava entrando gente, então Posso testar essa arma em você? Qual? Pode, pode, pode Pode, pode Pode Tá bugado? Pode, eu não sei qual que tá bugado Demora pra baixar? Ai, tá É, meio ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Demora pra baixar? Mais ou menos Sete de dano Quarta de dano vai dar Não grita Desculpa Mais ou menos Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Essa é 13 Mano, meu nome é muito OP É sacanagem de jogar Ai, desgraçado Falta evoluir Mas tá, dói ainda Viu? Dói ainda, viu? Doou Isso Pra você não gritar Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa mesmo, mano Desculpa Se eu quero Só porque Com isso Eu sou meio doido Então eu posso gritar melhor Vai e eu posso Deu errado Deu errado mesmo, mano Porque eu não sou verificado E eu nem coloquei nada pra dor Das não Então A menina não faz muita Coisa por enquanto Mano Eu tô querendo Oito ouro Oito ouro Oito ouro Prezão de oito ouro Pra poder fazer o negócio Comida ou pepana Era troll Não sei, sei, sei Eu vi Ai, ai, ai Ai, ai Oh, oh, oh Valeu, valeu Valeu Iba Fazer Mas tu é humilde E se eu te Se te der esse dinheiro É se Os dias do Nate Eu doava Mano, muito obrigado mesmo, mano Só se tu entrar com coisa, mano Se quiser convidar algum amigo teu Por favor Pede pra eles não sacanear O server que eu demorei Demorou um pouquinho Pra coisar o negócio do mundo Eu não fiz backup, por favor Eu fiz backup do server Pode dar restart Em tudo isso daqui A gente já fez um avanço Tag grande, mano Que já tamo com galinha De óleo O capão tá sozinha Tenho nenhum amigo Com o Minecraft Ah, entendi Mas tranquilo, mano Vai me vicia Eeeem 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 Ah, não é brinca que eu ia fazer Eeeem Eeeem Eita, pega Ó, mano Depois que tu entrar Eu vou tentar fazer Essa reguinha aqui Pra tu também Seis minutos Eeeem Eeeem Vai demorar um tempo Mas vai Depois que baixar Vai ser bem legal, mano Porque é bem Top Esses bichos aqui Desgraçado Os bichos não veem tudo certinho O seu é de PC Não O meu é de Android Normal, mano É só porque eu gostei De qualquer coisa daqui Isso aqui me ajuda Às vezes também Com o bloco Porque às vezes Eu erro E se fosse de PC Dá pra Fazer cal Tranquilo Porque daria Pra usar o BS, mano É, o BS Deixa Deixa fazer cal Às vezes Até esrolei, mano Ai, meu Deus Então, só também É, mano Muito top, mano Hummm 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 Porra que Dropa Tô não tô Pouco a pena, rapaz Eu não dropo a pena Eu quero pena Quero pena Eu prefiro Ah Pro Java É que o meu PC Tá arrumando Ah, mano Ah, Java É bem melhor Por alguns Alguns aspectos, mano Mas É que eu meio que De negócio lá Comprar o PC É meio Difícil Carinho Hummm Mano Pena É difícil, mano Olha, é chato Não tem uma pena Eu não tenho uma pena Uma pena Uma pena Direito Olha, tem um Frango aqui Mas não tem uma pena Tá, se ela Se ele tem pena Hummm Pudim Tem pena? 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 Tem pena? Aqui eu tenho que me virar 50 segundos Legal, mano Ah, já vai ter uma cama pra tu Já vai ter um caminho pra tu Já pode ter um caminho pra tu aqui, mano Tem uma situação Não tem anel E agora Como é que eu vou fazer A joga isso Fora Fora Eu vou fazer aqui Porque isso aqui dá pra fazer um negócio top Pra espada Dois serve Hã? Serve sim 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 Serve pra caramba Valeu Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome é? Drop a Sapling 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 Não, não, não Não é Sapling É O Nugget 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 Faz as coisas pro gerador Não lasquei Mano Eu podia gerar lá embaixo Eu podia fazer como Me ajuda Pegar lápis Lápis Ele na peneira Calma Mano Vamos lá um pouquinho De ferro Aqui Nele Parabéns Parabéns Você loga e entra Mano Foi É Logar a conta Da Microsoft E aí Pode entrar Tranquilamente Não sei Aí o mining Pode ser O mining Pirata Mais ou menos Eu não sei Explicar Se é o mining Pirata Se encontra Eu não sei Vou ver Só ali Não sei Mais ou menos Peguei pena Na peneira Bora 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 Serve É Aí vai mandar Aí É só tu apertar Em cima Que ele já Vai direto No teu mining Já entra direto No teu mining Aí já Conecta Com teu mining Aí Que o server Já vai lá É só tu entrar Aí Da barra Discord Pra entrar no Discord Porque eu dou Aviso das lives E às vezes E agora Depois de eu ter Estreado o server Em live Eu vou abrir Tipo de manhã Se vocês quiserem Jogar Aí Eu abro também Na hora da live Se eu for fazer Live do server Se não for Fazer Eu abro o server Pra vocês jogarem Se vocês quiserem Claro E fico fazendo A livezinha Do RL Tá Pega O bot já mandou Só de eu falar O bot já mandou Bot eficiente Se meu bot aí Tá eficiente Bot aí Tá muito eficiente Não vai existir Mas nós temos Que fazer Uma coisa Então Só precisamos Uma coisa Então Olha é muito É muito difícil de explicar, acredite que eu sigo, que há muitas, muitas vidas em jogo aqui, então por favor, apenas cladear, tá bom? Aê o currade! Espera um pouco, beleza, espera, mano, tô entrando, espera um pouco, beleza, tranquilo, mano, tranquilo, tô entrando pro laço, tô já no cara aqui do server também, então... Fica assim, claro, você precisar de ajuda, chama, tal, depois, 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 se eu conseguir, como se fosse, fazer a fauna, conseguir muito gerar do celular, gente, né, o rolê que eu vou fazer é o que? É colocar um mob, fazer um canto pra fazer um mob spawner, ah, desgraçado, como é possível, vou spawnar dois bichos aqui, enfim, Ô, meu irmão, sai fora, ah, não, ah, não, coisa desgraçado, o bumbi que pra incomodar do caramba, pô, Ele tirou o meu bichinho, fez o bichinho de jogo, tirou o meu bichinho da galinha, tirou o meu bicho pra passar, tô com raiva de adquilo, Nunca mais vou ajudar a Creeper na minha vida, não, nunca mais vou ter paciência com o Creeper, não, Vou matar aquele esqueleto, hehehe, Mano, acho que vai escapar do caramba, Ah, nem dá pra mostrar o que que a bicha faz, Mais mata, vai, mata, 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 Tô, tô indo não, pô, tá indo não, É que o rolê tá dando, mano, fala aí, pô, O rolê tá dando, porque aí qualquer coisa eu tento resolver amanhã, Amanhã ou mais tarde eu tento resolver E aí Joaquim Dark, que que tá dando intzinho? Ah, cliente desvortalizado Que? Mano, que, eu mandei o negócio aqui de que coisa, mano, Mamãe, 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 Cadê essa desgraça? Cadê? Cadê, 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 cadê? Ele... Calma aí deixa eu mandar esse negócio... Meu, mine, mine... É porque é um ponto dois... ah, esqueci... Meu, mine... deixa eu só ver aqui se acha... É porque eu passei 1.37.34.2, me esqueci de escolher. Mano, tenta procurar no YouTube, é 1.37.34.2, que eu coloquei o link errado. Desculpa, mano, me desculpa mesmo. Depois eu tento mandar o link, se eu achar, vou deixar o link, vou deixar o link, vou deixar. Tem muito item informando aqui. Mano, desculpa, porque eu me esqueci de verificar o link, antes de eu soltar. Vocês, mas desculpa, depois eu verifico bonitinho, depois faço bonitinho as coisas. Desculpa, quanto? 0.2222. 2, 2, 2, 2, 2. Depois eu volto mais a bonitinho esse negócio. Ok. Mano, aqui também tem um modzinho que adiciona varinha mágica, então... De começo tu pode pegar ou uma magia muito P, ou uma magia meio M.E. Mas sempre tu pode pegar alguma magia boa, ruim. Tem como fazer a varinha, se você quiser criar magia. Se quiser trocar de magia, tem que crescer pra ir mal coisa, ou... Secundary, só que o Secundary é caro pra caramba. Eu prefiro não criar. Mano, eu acho que a galinha não vale a pena por enquanto. Deixa eu ver até aqui. Eu vou fazer logo isso daqui, ó. Mano, é incrível que pareça, né? Que eu só gasto fazendo. Ai, tem um Kick Craft, que é essa setinha aqui. Tá muito top. Ah, lembrei. Seppin. Seppin. Ligir que é mesmo. Tem algum osso por aqui? Eu tô precisando de osso. Só vim de coisa. Mano, tem osso. Tem osso, tem osso, tem osso, tem osso, tem osso. Tem... Vou fazer. Tem osso? Osso, osso, osso. Tem osso? Porque aí eu posso gastar, porque eu tenho muita eréia de Stone, e eu posso dar uma gastadinha pra fazer o abrir de lápis azul pra ele, se ele tiver oito. Tem osso. Lápis azul. Mas ele é caro, pô. Lápis azul é uma complicação desse mod. Nada aqui. Mais nada aqui. Calma aí. Nada aqui também. Tá bem. Um osso, um osso, um osso. Eu só quero um osso, Júlio. Quero um osso, Júlio. Quero um osso, Júlio. Se não, deixa eu ver o hotel. Agora eu tenho que me virar, passar um osso. Um osso, só esperar esse negócio crescer, né? Tá. Hum... Falei bom, né? Opa. Era ação dupla de ferro. Mais ovo. Top. Nasceu um. Nasceu, nasceu, nasceu. Então, toma isso. Um, dois, três. Agora vamos tacar. Tacar. Tacar, 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 tacar ferro. Tacar ferro. Cinco de ouro. Cinco de ouro. Cinco de ouro. Cinco de ouro. Não querem fazer. A primeira comida ao pé do mod. Eba. Aeba. A primeira comida ao pé do mod. Eba. Eu só queria... Desculpa. Eba. Eba. Não tenho espaço. Vamos replantar. Vamos pegar, replantar isso aqui. Fazer isso. Fazer isso. E dar de presente. Dar de presente. Toma o presentinho. E a comida do jogo. Já baixei já. Ah, mano. Que bom, pô. Bom. E a comida do jogo. Primeiro foi pra... Mano, depois eu tento falar mais. Falar mais. Aí. Aí. Aí sim. Rapaz. Aí sim. Tem... Quatro. Lápis. Calma aí. Lápis. Pra fazer... De lápis. Lápis. Não, agora que eu venho me jogar. Ah, mano. Deu espaço. O problema é isso. O rolê é isso. Que eu não tenho um pico de espaço no jogo. Vou falar algo todo. Eu tô aqui pra ele. Vai pegar. Sim. Bora passar. Lápis. 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 Falar de sapling. Lápis é bom, mano. Porque a gente tá querendo fazer um rolê malpê. Gerador de energia. E geradores. Lápis. Lápis. Dois. Só quatro. Só oito. Só oito. Só oito. Só oito. Lápis. Só oito lápis. Não, quatro não. Não, mais, 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 mais. Cinco, 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 cinco. Desculpa. É cinco. Mas vale a pena. Vale a pena. A pena. Vou fazer... Tem que fazer... Essa sapling de... Calma aí que eu vou fazer sapling. Sapling de redstone. Entregar pra ele. Vai. Faz agora. Agora faz. Agora faz. Tem que redstone. Pega. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar e fazer. Guardar uns itens. Feio da ferro. Por enquanto. Parece meu ouro. Fazer a redstone. É bom. É pra caramba. Vai que precisa, né? Porque às vezes dá uma asália. E aqui em cima. Tocando. Redstone. Tocando. Tocando. Efimera. Efimera. Quase ia fazendo mera mesmo. Fazer um e só. 3, 4, 5, 6. Redstone já. Não fiz mera. Dei lápis azul. Não fiz mera. Não fiz mera. Não peguei. Ah, calma aí. Deixa eu pegar uma seta. Tocando quebrar o ourinho pra gente. Formar o ourinho. O ourinho é muito OP. Vamos fazer a comida OP depois. Vou formar muito a senhora. Não, não. Quebra. Deixa quebrar sozinho. Deixa quebrar sozinho. É planta. É planta pra gente formar ouro. Eu sei que você não quer. É muito ruim. Deixa eu pegar uma forma aqui, cara. Olha o legal, Invernal. É claro que você me mudou. Vamos fazer. A gente pode ajudar uma hora. Faz a primeira árvore lá pra zooli. O problema é que parece que eu tô com a mira tão ruim que eu tô gastando que eu não é que pra gastar. Olha. Dois, dois. OP. OP bastante. E o cara gastou oito. Tô devolvendo dez pro cara. Cadê ele? Agora que eu tô. Cadê ele? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Só as oito. E devolução. Evolução com juros ainda, ó. Juros. Tá aí, da polícia, olha. Polícia ainda tem uns juros ali perdidos. Polícia. Perdi, polícia. Só que eu vou passar e apontar aqui. Quebrar e apontar. Quebrar e apontar. Não, eu não quero o rosa. Ó, mano. Eu tô redstone. Eu tô redstone. Não, eu tô lápis azul. Eu tô redstone. Eu tô mais doido que sei lá o que, né? Não foi de novo. Mano, o que que tá dando? O que que tá dando, mano? Me fala aí. Que eu tento fazer depois. Mesma coisa. Ahn? Entendi, pô. Tá dizendo, tipo, cliente o quê? Tipo, o server é desatualizado ou o tu tá desatualizado? Cliente é desatualizado. Será que eu mandei o que eu disse a ver errada? Não. Não. Só se não fez errada mesmo. Mano, eu não entendi. Mano, eu não entendi. Olha só. Mano, rolei. Rolei, calma aí. Tá só pra olhar rapidão isso aqui. Calma aí. Eu também não entendi. É, calma aí. As asas são, tipo, pelos corporais? Não, não seja permitido. Essa é a última passanha, meu pai. Uma açúcar celestial. A gente entrou, cara. Maldição. Exatamente. Ah. É, 1.17.40.06. Desculpa, 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 desculpa. É que eu mesmo não tava lembrando que era 1.17.40. 40.6. Ai. Desculpa, mano. Me desculpa mesmo, pô. Tá dando esse rolei pra tu. Desculpa mesmo, pô. Que tem até pra resolver esse negócio. Isso é o quê? Você escreve aqui pra não esquecer? Eu vou escrever aqui pra não esquecer. Beleza. Tá certo. Me desculpa ter esquecido a versão. Mas agora tu entra tranquilamente no server, sem nenhum problema. Tá certo? Foi erro meu, desculpa. Ah, não. Quando entrar já no mind, já vai ganhar uma cenourinha dourada. Melhor comida no mind. Eu vou apertar na cama dele, sem querer. Eu vou apertar na cama dele, sem querer. Eu vou apertar pra todo mundo, pô. Fiz três. Pode ser. 0.06. É essa mesmo. É essa mesmo. Agora eu não erro. Se eu errar, eu tô erro. Tô bem vivo. Bem vivo. Bem louco. E é que eu não bebo. Eu tô bem louco, só se for. Bem esquecido também, gente. Eu vou dormir. Passar a paredia, porque vai dar um ódiozinho de fazer esse negócio. Eu queria poder pegar. Eu deveria estar indo atrás de pegar mais pedro negra, pô. Vai estar aquele local lá do principal. Pelo menos um baú desse aqui, já. Plaquinha. Plaquinha eu não tenho. Vou fazer. Mano, esse negócio é muito topé. Tu vai achar também esse negócio de crafting rápido. Como eu quero fazer madeira, cruzada, eu já faço direto. Tô rolando a esperar. Comida comunitária, né? Baú de comida comunitária. Gerardo. Aleluia. 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 Ah. Ah, mano. Eba. Eba, ele fez, ele fez. Mano. Mano. Mano, mano, mano. Mano. Por favor, por favor, por favor. Calma aí, deixa eu clicar pra ele quando funciona. Será que? É, que está aqui já. Farmou aqui. Ah, não. Estragaram a pontuação. Deixa eu ver. Tô com pressa. Quero fazer esse roley. Pô, tô feliz. Tô feliz. Tô muito feliz. Vou poder fazer o roley que eu tava querendo fazer desse começo. Que era pra poder construir esse pau bem bonitinho. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. É... Forno se foi na sua, de onde está aqui a Forno se... É... Cadê o rolo dele? Já faço aqui. Ahn... É, bem aqui Olha aí, um vídeo desse Boa, deu certo agora? Que bom, pô. Baixão, ah. Fizé bom pra caramba, velho. Calma, calma, meu mano. Vou fazer ficar fulzão, pô. Vou fazer ficar fulzão aí. Achei o link de indiano. Mano, não baixa, vai dar merda. Tenta baixar a BR, pô. É melhor. É seguro, vai seguro. Gasta quanto mesmo, seu desgracinho? Ah, pronto. Vai lascar. Vai, eu cheguei a dar esses fábricos todos aqui que eu tô não querendo fazer. Ah, não, pô. Não, não vai pra aí, não. Só vida louca, pô. Só vida louca, é. É louco pra caralho. Não, não quebra, deixa aqui. Olha a fulzinha aqui, ó. Vai calma aí. Segura. A galera daqui vai pra cá. Aqui, pega a lava. Aqui, pega a lava. Será que não vai tá funcionando? Não sei. Vai pra gerar aqui, ó. Não, na via. Não. Jogo feliz. Eu quero aqui não, eu quero aqui. Como é possível tacar três vezes assim? Eu acertei, pô. Segura, eu acertei. Eu acertei e lavo aqui embaixo, porque aí lava dura mais. Deixa eu ver qual que é a baixa. Tem nada, não? Tem aqui, tem aqui. Tem nada, não tem nada. Se não. Assim sim. Calma aí. Essa aqui, aqui. Pra cá. Calma aí. Vou ficar FK e botar o celular pra carregar. Pera aí. Já, já. Já volto a vender, mano. Vou ler, vou ler, vou ler. Tranquilo, pô. Relaxa, pô. Relaxa, relaxa. Desenha demais, mano. Mais dois. Deixa a lava aberta. Mano, eu agradeço muito. Se puder, é sabor. Deixa eu ver mais um baú agora. Vai ficar full pistola agora. Aprendendo programação. Mano, que top, pô. Eu sou do médium, mano, que top tem quantos anos, mano? Mano, que top tem quantos anos, mano? Mano, que top tem quantos anos, mano? Mas, a boa notícia é que você tem chocolate. Carioca, unitário. Você vai se assustar. 10? Você vai se assustar. Ah, mano. É bem avançado, né, pô? Não, eu sou bem tranquilo com isso aí. Não sou tão... É loucura, mano. Não sou tão assim, não. É, agora eu me esqueci de qualquer outro baú. Ah, eu entro no discórdia, mano. Que eu mando aviso das lives, aviso de qualquer atualização do server. Isso é só ler, mano. Entendeu? É, quero trabalhar na Google. Mano, que top, pô? Você é super legal, pô. Super legal não, mas você é super... Vai ser bom pra caramba, pô. Mano, eeeh, tô feliz. Agora eu vou fazer o spawn. É, lá, tipo, um shopping. Shopping? Lá, é tipo um shopping. Mano, que top, pô. Que top. Top, mano. Top, 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 top. Só era mais, era. Só era mais. Quero fazer mais, em geral, tudo isso aqui. Com isso que é mesmo? Cobre, que ele não dá pra farmar. Me esqueci disso, ok? Mas são quantos cobre? Se tiver pra uns dois blocos, já dá pra fazer o outro. Hum... Ha, 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 ha. Oi? Ah, tu mandou... Qual foi? Cadu em espera. Qual que é? Em espera. Mandou link, alguma coisa assim, mano? Porque aí fica em espera, mano. Ou alguma palavra errada, porque aí... O bot já deixa em espera. Porque eu não consigo analisar, mano. Porque assim, me desculpa aí, mano. Qualquer coisa do bot estiver deixada em coisa... Só, claro, valendo a palavra, aí é aquele rolê que eu não vou ficar discutindo. É bem chatinho. Esse bloco, eu ia plantar a sépia se precisar. Tô bem doido, né? Mano, tu vai... Mano, tu vai ver eu endoidando muito enquanto coisa, mano. Só, hein, louco. Que é, pô, que louco, mano. 21, 21. Um, dois, três. Bloco de hereditone. E... E eu acho que eu errei alguma coisa. Um bloco, não, são dois. Mele, vai, 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 cadê o gerador? Mais um gerador, eba, eba, vai gerar mais rápido agora. Eu sou bem louco, viu? E, boy. E, boy. E vai fazer o quê? Ah, qual que é o cavão? Cavão. Passou na cavão. Mano, já tem dois geradores de coisa, não tem tanta preocupação se a gente for usar a sua máquina. Eu me esqueci desse rolê. Um, gerador de combustão. É. Um, gerador de coisa que apaga. Ui, 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 ui. Bode filha de uma mãe. É, o bode vai morrer agora. O bode vai morrer. Um zumbi. Gerando bastante, cara, 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 cara. Agora, cadê tu? Cadê tu, bode, hein, Felipe? Cadê o bode? Bode sumiu. Queria matar. Tô, eu vou tasco o bode, pô. Junta, pelo amor de Deus. O que que eu rolei que eu ia fazer? Ah, lembrei, lembrei o rolei que eu ia fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Voa, bichinho. Voa, voa. Voa. Peguei, eu acho que eu peguei o bicho errado. Acho não, tenho certeza. Peguei mesmo. Peguei o bicho errado, pô. É o outro. É o outro staffzinho. Deixa eu ver, tá vando agora. Deixa eu ver, tá vando. Tá, sim. Será que não tem bloco em cima pra segurar? Desculpa, desculpa, pode comer. Deixa eu pegar. Comer um pouquinho, comer um pouquinho. Vou comer um pouquinho, né? Cenourinha, 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 cenourinha. Não, não tem. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Pode ficar, pode ficar. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. E aí, que rolê chato. Ah, beleza. Ah? Voltei, voltou, mano. Que bom, pô. Que bom, que bom, que bom. Falou o que aí pro bot bloquear, pô? Acho que o meu dedo... Ah, acho que eu tinha dado caps. Ah. Ah, sim. Ah, então. Por favor, não dá mais, por favor. Carrava, eu fico pensando. Por que é que eu coloquei pro bot proibir? Porque é uma merda muito grande. Não fiz merda. Eu fico pensando assim. Então não faz de novo, pelo amor de Deus. Porque senão eu fico endoidando. E aqui a gente... Mais baixou mais. Mano, que bom, pô. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Só fazer um crafting table, pra poder... Crafting stable. Pra poder fazer... Fazer um negócio de cortar, 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 cortar. Um, dois. Mano, é muito... Mano, é muito caro essa distração aqui. Mano, me desenrolei aqui, mano, que eu não sei como é. Dá aqui, pega só. É só um, só um, só quero um, só quero um. Vou fazer o meu teste aqui. Por que custar só um? Vou fazer por aqui. É, custa só um. Não custa só um, mas não é uma garota. Então vou fazer por aqui mesmo. Se eu uso quatro, faço quatro. Só que aí eu vou roler, devoro muito. Por que esse craft aqui? Não posso craftar não, mas vamos lá. Olha, o problema é isso. Eu vou exatamente fazer isso aqui assim. Não é, engaixa. Fiz errado, fiz. Tijolinho. 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 Vai me estressar com os que eu uso. Eita, pega, meno. Tá pega, meno. Sacaneou, né? Sacaneou, meu esprod. Vai me sacanear mesmo agora aí. Tô com defesa. Tô com defesa. Agora tu morre. Mas não se tapa aí. Agora tu vai dar umas machadadas. Aprender a não calmar, mas mexer comigo, rapaz. Oi. 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 Valeu. Vai morrer na esparada. Já fiquei doida. Já fiquei local. Então, pá. Me dá um tempo, pá. O Lesalto não fez pá. Parabéns. Como é que tu vai ajeitar isso aqui, Lesalto? Se eu não fez pá. Mano, eu vou fazer pá. Vai dar certo. Fazer spawner pra vocês. Esse pauzinho que eu vou começar a fazer spawn agora. Não é possível a pessoa conseguir gerar esse pau tão rápido. Ai, 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 ai. Minha bunda, seu desgraçado. Vai, é gritar, por diário. Eu não nem peguei os ferros, pô. Mas tá cheio de ferros aqui. Tá, não. Só tava com uns três. Tava com uns dois, na verdade. Só tem vinte ferros. Não. 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 Não, ainda tô gastando. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Não sei o que você quiser. Não precisa ser sequestrado. Pague uma boa ideia. Se eu já estava com você. Fique em bastante queimão dos festas. Quem seria? Eu gostaria de me oferecer. Não é uma boa ideia. Se estamos vendo o cárcio. O papai que se encontrava no lúdico, ele vai me colher. Vamos precisar saber que seja menos... Mano, não, 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 não tem... Mano, não, 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 não. Energia pra isso. Energia pra isso. Pra isso. Isso é muito pano. Mas vai, vamos, vamos, vamos. Quantos é? Quantos é? Quantos é mesmo? Mano, vai, vai, vai. Peneira automática. Ah, peneira automática. Ah, tranquilo. Barato, barato. Peneira, peneira. Se não for... Agora... Eles estão... Mas vai, 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 vai. Alto. Não, não tem. Todo esse nível automático aqui, pô. É porque eu não tô com ferro, né? Tá com ferro não, né, inteligente? Olha. Vai, serve IP. Ô, rapá. Mande. Serve IP. Ué. Não tem R. Não tem R. Não tem R. É, só... Serve. Serve IP. Assim, assim. Eu não tenho R. Não tenho R. Desculpa. Eu não tenho R. Sons. Olha, cadê? Cadê? Dá pra fazer isso daqui pra comprar, só que carinho. Também já serve pra caramba. A gente faz lojinha, quem quiser fazer. Deixa eu acelerar aqui. Cadê? S. Já aparece. Assim, 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 que eu animo bastante coisa. Ah, não, troquei. Ah, não, não. Opa. E aí, Teteu. Tudo bem contigo, meu mano? Tudo bem, meu mano? Desculpa, eu tô gritado. Eu gritei. Mano, valeu por ter seguido, meu mano. Valeu, valeu mesmo, papai. Valeu. Mano pra caramba, meu mano. Tô, 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 tô. Tô. Vou ler a pergunta. Me perco, pô. Tô louco, tô louco, tô louco. Tô louco. Tô louco. Mano, dá pra ele. Tá precisando. Mano. Qual é esse? Vê, aí, é pra mobile? É pra bedrock. Então é pra mobile e pra bedrock PC. Que é uma versão meio, mais ou menos. Aí é só tu dar isso daqui. Tá em que versão, Teteu? Tá na 1.34.06? Tô perguntando porque nem eu lembro. Tem como, tem como entrar, tem. Serve IP. Aí é... Barra comandos. Que é pra tu ver todos os comandos aqui do canal. E o barra... Aí o... 4.06. Vou baixar e jogar. Mano, calma aí. Não, não, não. Vai, vai, vai baixar. Vai baixar. Eu esqueci. Que eu fiz a merda. De não lembrar de... De coisar, pô. De... De atrasar isso daqui, mas... Depois eu coloco a DM pra mexer no bot. Aí é mais fácil. Quem for mexer no bot. Mano, cadê? Cadê, cadê, cadê? Essa é a pling de pedra. Cadê? Essa é a pling de pedra. Cadê essa pling de pedra? Quero saber isso. Ah, tem no YouTube... Essa versão tem, 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 tem. É só tu pesquisar. .40.06 1.17.40.06 Ahn... Fazer meu... Cadê essa pling de pedra? Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Fica, fica. Ué, era 1.17. 1.17. Não tem 1.34 ainda não. É 1.17. Tá bom, eu acho. Eu vou ficar doidão aqui. 1.17.34.06 É porque eu falo na pressa. Aí sai o primeiro e o segundo número. Às vezes eu fico pulando os números na epata colada. Mano, entrou, 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 entrou. 1.17.351.12 Eu acho que quem entrou foi o... Foi o nosso, nosso, nosso. O... PITzinho, pô. ET, 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 ET. É, qual rolê que eu ia fazer? Era, ópá. Era, ópá. Era de rolê, mano. É tudo loucaço. Opa, 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 opa. Opa. Magia. Tu pegou, tu pegou. Pegou, pegou. Qual magia tu pegou? Que é um relê de magiazinha. E aí? Engaixa, vai, engaixa, vai. Mano, olha a velocidade. Primire. Primire. Não. Segura esse negócio azul. Agora. Puta, seu. Esse. Negó. Azul. Azul. Mesmo. Coisa na varinha. Varinha. Um. Achei. Um ponto 34. Um ponto 34.06. Um ponto 17. Um ponto. É um ponto 17. 10.24.06 Desculpa, mano. É porque eu tô mal nesse rolê pra fazer esse negocinho aqui do server. Desculpa mesmo, mano. Tô bem lesado hoje. Mano, o problema é que o server tá esburacado, cara de creepy no começo. Creepy me odeia. Pera aí, você... Meu negócio. Pera aí. Muito número. Mano, deixa eu te mandar aqui. 1.17.4.06 Pronto. Isso aqui, ó. Essa é a versão. Desculpa, mano. Depois eu vou ajeitar o link certinho. Depois eu vou ajeitar o link certinho, eu prometo. Eu tenho que ajeitar, né? Porque senão vocês não vão jogar comigo. O genio aqui esqueceu de verificar o link certinho. E eu fiz merda. Só acho que dá pra... Só acho que esse daqui não muda. Mas se não dá, você vai ficar putaço. Comigo mesmo. Pegou fogo. Top, mano. Fogo. Top. 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 Fogo top. E... Fogo só. Mais dia de fogo. Não, sumiu. Mais dia de fogo. Ahn... Olha teu chat. Que diz... Da tua... Mais real. Inglas. 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 Mostra nada. Eeeh, Kai. Ô, Creeper. Pra que tu escolhe isso daqui? Tô fazendo o rolê do serve. Pra que ele escolhe logo no começo? Fazer até aqui, sabe? Como é teu sol? Tem um bom zarata, Kai? Deus, meu buraco. Ai, tá pego. Ui, pra que? Tem chuva. É de fogo. Ahn... Desma... 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 Coisa com a varinha. Linha. Faz a mesma coisa com a varinha. Ah, vou dar uma espadinha. Agora eu quero saber como é que eu vou dar uma espada pro outro. Eu vou fazer. Pra todo mundo. E... E véi, você tá jogando? Tô, 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 tô. Não achei. Entendado. Oi, mano. Mano, não tenho. Paulo tá parado. Mano, deve ter dado bug. Ou minha net deu uma arruizada e me lascou. No pause. Mano, tenta sair e entrar da minha live. Porque aí resolve. Por que faz isso? Prado pra brigar. Pra... Brigar. 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 Fazer isso daqui. Ah, valeu. Ah, valeu. Ah. 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 Então, um demônio, um criança tocada, eu trabalho com uma empresa de sequência, tudo isso deve ser agrematado. Pronto. Hum, 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 hum. Essa aí, entrei. Voltou, voltou, voltou. Se não tiver voltado, tem que parar e começar a live de novo. Não é mole, porque aí eu vou ter que ver a Roma e depois eu tô tudo. Mas é rapidão. Ah, fez build generator, fez mais um negocinho de energia. Mano, tá muito... Ah, acho que é problema em tu, que ela vai estar de boa. Ah, mano, não tem o rolê do download, pô. Vou avisar aqui pros moleque que eu vou sair pra fazer esse negócio do chat, rapidão. Ela vai ficar parada até eu pegar esse negócio do download, beleza? Fazer esse daqui rapidão e vou falar com o moleque aqui. Acho que é varinha. Deixa eu... Deixa eu... Pau... O que tu tem? Tu tem? Tu tem? Ah, me esqueci de dar o personalizado também. Aham. Muito pelo contrário, quem é o pecador? Aham. Isso, 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 isso. Isso, isso. Vamos, mano. Eu vou finalizar a live rapidinho. Só pra fazer esse negócio pra... O que que segura, né? Sim. Sim, sim. Sim. Pronto, agora não taca fogo, não. Pode usar a magia. Pode usar a magia. Você segura ou usa a magia. Não estraga o sério. Sério, por favor, por favor. Mano, vou sair rapidinho só pra resolver o negócio. Dijinho. Resol... É um negócio. Gosto. Sai rapidinho pra resolver o negócio. Não, calma aí. Deixa eu ajudar ele. Meu, meu poder é muito feio. Provavelmente é isso. Eita, eu tenho que me matar de novo. Se você tentar me matar. Matar. Me matar, morre. Ai. Ai, faz, 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 todo mundo. Não morre. Acaso. Aqui, meu amor, olha aqui. É o que deu só pra resolver esse negócio aqui. Não, é que vai ficar conversando. Não, vou terminar já, vai ver. Não, vou terminar já, vai ver.